Muito bem, estamos aqui dando uma olhadinha no CQ7 Negócios Imobiliários, aqui no cq7.com.br. Estamos trazendo notícia aí das mais diversas, estou vendo aqui, já abri aqui agora com entrevistas e tudo, vamos botar aqui na capa de novo do CQ7. Está aí, Suzin Franciscuti lançando novos produtos para o mercado. Está aí Paulo Bellini, recebendo um prêmio agora em Santa Catarina, fazendo uma palestra lá. Fenatran agora em novembro, estaremos em São Paulo cobrindo o maior evento da área de pesados. E tem notícia para tudo que é lado aí, tecnologias, novos produtos e mais uma gama de notícias, informações. Estou vendo aqui o prefeito batendo papo conosco, estou vendo o pessoal aqui do setor imobiliário. Estou vendo o pessoal da Plastec aí comentando conosco o material. O pessoal de música, o Carlos Gainey aí, presidente da SIC. Enfim, estamos vendo o pessoal da Plastec, Foodtruck, está aqui o Fabris falando da Randon e tecnologia, criando com a fundação junto com a Universidade aqui do Estado sobre desenvolvimento de produto para Randon. Tem um pouquinho de tudo no cq7.com.br. Está aí a chamada aí da área imobiliária aqui no ar. E o tema é esse aqui. Estamos a partir de agora conversando com a Cristina aqui, diretora da Elo da Rico. Veio toda de amarelo hoje, Esperança. Dá um sol. Vem aí com essa chuva que caiu. Agora está um calorão de 30 graus, agora dá uma chuva e vai estrear muito esse final de semana. Elo da Rico, vamos falar da história. Elo da Rico, onde é que começou essa imobiliária, esse setor de vendas, o setor imobiliário? Olha, boa tarde, quadros. É um prazer. O prazer é nosso. Estava na hora de vir. A gente está em casa, né? Está em casa, estamos em casa. A Elo da Rico, na verdade, ela nasceu em 92, fruto de um negócio que nós fizemos com a Entral. E a partir daí, até em função da visão empreendedora do Nelson e do seu Guido, nasce a Elo da Rico para dar continuidade ao loteamento, que era um sonho do seu Guido, que é o Jardim do Sol, ali ao lado do Santa Lúcia, né? Certo. Do Jardim de Santa Lúcia. E, na verdade, ela vem de uma história de credibilidade, de fazer com que o mercado imobiliário realmente tivesse pessoas sérias, comprometidas, porque a gente sempre acreditou e nós acreditamos muito nisso e passamos isso para o nosso pessoal, que cada aquisição de imóvel, não importa se é terreno, se é apartamento, se é pavilhão, é fruto de muito sacrifício, de muito trabalho. E o que me parece é que as pessoas envolvidas hoje, elas não têm essa seriedade, essa realidade, porque eles têm uma preocupação curta com o comissionamento, mas não com a realização, a integralização do que acontece. E até preservar o seu cliente, para negócios futuros, porque tu não faz o negócio uma vida, uma vez só na vida. É um investimento, na verdade, é uma questão de relacionamento, né? É verdade. Tu tem que ter esse relacionamento. E valorizar a tua marca, o teu nome como profissional. E o que acontece, se tu busca um imóvel na planta, que ele demore 40 meses, 30 meses para ficar pronto, que tu dê esse acompanhamento até a chave, escritura, registrada, então ele fica tranquilo. Esse acompanhamento mensal, semestral, até a conclusão, isso é um compromisso que nós temos desde o início, desde 92. Quando nós iniciamos com os terrenos da Entral, então era lá na urbanização com o vídeo de Itos, que é um querido, né, que mora no nosso coração. Grande figura, uma líder. Nossa, profissional fantástico, né? Um abraço ao vídeo de Itos, que é aí com a Rodobras, com a turma. Agora tu estava iniciando o programa, meu Deus, com Caxias, é um polo de orgulho, porque são pessoas realmente empreendedores, empresas sérias, um povo trabalhador. Então, tem gente que garante o nome, o fio do bigode. Que dignifica a nossa cidade. Que parece que hoje não tem valor, mas continua por Ransdorf, sempre vai ter valor quem cumpre o que fala, entrega o que fala. Nossa, isso não tem preço. Além do papel que legalmente a gente tem que ter, e aí está explodindo aí fora, aí o temporal vai ser bonito. Mas, gente que a gente tem a segurança de negociar, né, cara? Como é bom tu falar com alguém ou fazer uma parceria. Eu tenho vários amigos aqui de negócio que é um luxo. Tu não precisa se preocupar que o cara vai te dar um tombo, vai te enganar, não vai te pagar. E mesmo que ele tenha dificuldade para pagar, ele fala contigo que vai pagar. Ele vai te ajudar a resolver. Resolver. É como quando nós em casa, nós temos óbito, a gente compra o carro sempre no mesmo lugar. Nós temos todos os carros da família que são do mesmo lugar. Aí, precisa revisão. Ou ele dá chato dele para te andar, enquanto o teu está na revisão. Quer dizer, é a mesma coisa no imóvel. Tu vende o imóvel e ele diz, Cristina, tu leu? Está certo? Onde é que eu assino? Meu Deus, isso triplica a nossa responsabilidade. Exatamente. Não é bom para quem faz isso, porque para nós, se ele não lê, é um motivo de orgulho e de confiança, mas triplica a nossa responsabilidade em cima do que está escrito lá. E esse cara tem irmão, tem família, tem filho que vai ter que casar, que vai ter que arrumar, ele tem amigos. Mas, sem dúvida, é todo um rol de relacionamento que acaba interligando. Garante no mercado, fora disso. Isso que nos indica? A gente vive dessa indicação. Então, falando em indicar, o que a Cristina da Elo da Rigo indica de produtos que a gente está aqui, inclusive com a chamada no ar aqui, seguido a gente tem feito vários eventos, a Elo da Rigo vem nos apoiando, até porque essa marca da Rigo aqui é gente que tu pode confiar. Tu pode não gostar dos caras, que os caras são meio nervosos, falam o que querem. Não, são gente boa. E são gente boa. Essa aí, desde o da Rigo, lá do seu Guido, como presidente da SIC, quando a gente era associado, eu era guri, ia lá, ele já era presidente. Falava como pouca gente, se comprometia, mas tu não pode falar que aplicou em alguém, que deu alguma coisa, porque cumpre as coisas. Parece uma coisa comum, mas não é. Nós temos visto muita coisa aí. Não vamos nem falar daquela área política, vamos falar do negócio aqui do empresário. Tem muita gente que não está cumprindo o que fala, hein? Cuidar o que fala. O que nós temos de produto? Bom, só complementando aí o que tu falou agora, tanto o seu Guido como a nossa política, hoje parece que quem é certo é o errado. É o errado. Então, quem é certo é exigente. O cara se questiona, né? É exigente. Mas como ele é exigente? Não, é certo. Ele é certo. E um espelho que eu tive muito forte foi o seu Guido. Porque o seu Guido, uma vez, eu vou te contar o caso bem rápido, eu estava no mercado com ele e ele parou o que ele estava fazendo e juntou uma batata, que a pessoa que estava escolhendo batata deixou rolar, virou as costas e foi embora. Ele parou, juntou batata, botou no lugar. Eu disse, nossa, seu Guido, mas juntar batata, ele disse, querida, se nós não fizermos isso, daqui a pouco ninguém mais caminha no mercado. Nunca mais, toda vez que eu vou no mercado, vejo uma coisa no chão, eu junto. E tu vê, isso é uma coisa simples, né? Simples. Ajudar alguém a atravessar a rua, buscar alguma coisa. Mas isso é viver em comunidade. Claro. Isso é viver em comunidade. E ninguém é melhor do que ninguém. Se tu tem dinheiro, não tem interesse. Ninguém, não importa. Porque quando tu está em dificuldade, num acidente, não interessa se tu é rico ou pobre. Não importa. Quando tu entrou na porta do hospital, aquele, eu sempre digo, negra, vai botar o chalecozinho e vai ficar aquela parte de trás livre. Isso aí. É tudo igual, negra. Tudo igual. Tudo igual. Então, vamos se ajudar, Tiago. Mas é baseado exatamente nisso que nós, nossa primeira obra, o Weber, o Residencial Weber, vem com essa mesma característica política, idealismo. Onde é que está o Weber? O Weber é entre a Conselheiro Dantas e a Graciema Fórmulo, no bairro Sagrada Família. Estamos ali na Sinaleira, ali? Bem no Triângulo da Sinaleira. Que vai para Randão, ali. Randão, na frente da Igreja Sagrada Família. Esse primeiro filho nasce com o que tem de perfeito. Para nós, pais de corujas, né? Tá certo. Ele nasce com uma obra perfeita, um reboco maravilhoso. Os revestimentos são milimetricamente colocados. Eu convido a conhecer a obra, até para ver se eu estou falando mesmo o que é ou não. Tu tens aí no site da Elodarrigo? Tenho o site. Na capa do site? www.elodarrigo.com.br 2Ls e 2Ls. Maurício, dá uma olhadinha se tu consegue acessar para nós aqui. Tenho, sim. Elodarrigo com 2Ls. 2Ls e 2Rs.com.br Darrigo, com D mudo. Isso. Darrigo. 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 Tudo junto. Elodarrigo.com.br Então, nesse empreendimento, nós colocamos vidro duplo, esquadrinho, PVC. Aproveitamento de água de chuva. Hoje de manhã, quando estive na obra, estávamos testando as mantas dos terraços. Os apartamentos em cima das salas térreas são apartamentos mais ou menos com 80 a 100 metros de terraços. As mantas estão sendo testadas com o recolhimento das águas de chuva. Nada do salário. O Weber está aí no site. Nós estamos colocando o site no ar agora. Esse é o nosso escritório. Está aí o escritório direitinho. Vamos ver se abre o acesso aí para o Weber. Sim, Weber com dois Bs. Tu coloca ele e aparece. E aí já entra no site aí direitinho. E a gente vai mostrando. Em cima no site, no busca por imóveis, tu coloca Weber e ele aparece direto. Olha aí. Bem em cima, no meio. E aí a gente está mostrando. Então, nós temos o que? Comercial e residencial lá? Nós temos dez salas térreas e 52 apartamentos de dois dormitórios de 80 metros e três coberturinhas. Três coberturas lá em cima. Três coberturas que finalizam o prédio. Todos com aproveitamento de água de chuva nos banheiros, com esquadrinha de PVC, vidro duplo, churrasqueira em todos os apartamentos. Muito bom. Split em todas as peças. Uma qualidade realmente surpreendente. Diferenciada. Diferenciada. Vale a pena conhecer. Não cobra para conhecer. Não custa. Dá um pulinho lá. Eu tenho o plantão de venda no local. No local lá. O escritório da construtora é junto com o plantão de venda, qualquer pergunta, qualquer dúvida. Quem é que está consumindo? A Elo da Rigo. A Elo da Rigo Construtora. A Elo da Rigo Construtora e Incorporadora. Certo. Nasce a construtora e incorporadora da Negócios Imobiliários. Da Elo da Rigo Negócios Imobiliários. Da Elo da Rigo Negócios Imobiliários. Foi permanente. Segunda a sábado? Segunda a sexta? Não, segunda a domingo. Domingo a domingo? Domingo, feriados. Tudo aberto. Das nove às cinco e meia dia de semana e nos sábados até às sete. Sábados e domingos. Então das nove às dezenove no sábado? Das nove às dezenove. E durante a semana das nove às dezessete e trinta? Sem fechar o ventre. Sem fechar. Então ali é Conselheiro Dantas com? Com Gracia Maforma. Com Gracia Maforma. E frente à Igreja do Sagrado Família. Então toda essa tecnologia agregada, o que tem de melhor hoje na construção, dentro do Equal? Nós colocamos o que de melhor o mercado oferece neste momento. Qual é a área privativa dele? Os de dois dormitórios ficam em torno de 80 metros. Bela. Privativos. Privativos. Então tu divide ele como? Tu tá falando de 80 privativos? Dois dormitórios, suíte. Uma suíte e dois dormitórios? Uma suíte mais um dormitório solteiro. Uma sala de estar com uma sacada grande com churrasqueira. E a cozinha, área de serviço separadas, né? Cozinha e área de serviço. São 80 metros muito bem dispostos, distribuídos, sem dúvida. Estaremos no Salão do Imóvel. Agora fazemos parte da CIMOB. 22 a 25 de outubro. Inclusive a CIMOB nasceu pelas mãos do Nelson, né? É verdade, primeiro presidente. Isso mesmo. E nós somos parceiros, estamos lá juntos. Vai ser um grande evento, nós estaremos cobrindo o evento lá também. Se Deus quiser vai ser um grande evento, porque se trata de um salão diferenciado. É verdade. É o que se quer, mostrar os empreendimentos de qualidade com uma categoria diferenciada e alcance de todos. Realmente, a hora do imóvel, ela é agora. Porque, pra quem pensa que o imóvel vai baixar, o ferro sobe, o cimento sobe, a mão de obra sobe, como é que o imóvel baixa? A caixa não baixa. E vocês vão se surpreender a nível de futuro, porque várias construtoras hoje, em função da dificuldade financeira, da dificuldade de mercado, enfim, elas estão recolhendo alguns lançamentos. Em 2017, nós teremos dificuldade de lançamentos imóveis novos. Porque quem tem inteligência hoje e não tem disponibilidade de caixa, ou queria construir contando com a venda, está recolhendo os lançamentos. É verdade. Em dois anos, o que deveria estar sendo iniciado hoje, daqui a dois anos não estará pronto. Então, a hora de comprar é agora. É, e uma das coisas boas que o Weber tem é a localização, né? E entrega em dezembro. Dezembro agora? Já está. Nós estamos concluindo a pintura, estamos concluindo os revestimentos, nós estamos, aliás, com uma frente de trabalho lá, assustadora. Eu vi muita gente mesmo que estava vendo aí no nosso. Tem pintura andando, estão terminando de colocar as janelas, as esquadrias todas, os peitorios das sacadas, a pintura interna estão fazendo em paralelo, os revestimentos internos, as personalizações dos apartamentos. A entrega é dezembro agora desse ano. Dá uma ideia de valor de um apartamento de dois quadros. Em torno de 300, ele varia de 300 a 370 mil, dependendo da localização dele, a altura. E a forma de negociação, é claro, né? A forma de negociação, aparece com o dinheiro aí que a gente conversa. Até a vista nós fizemos. Mas... O cara que vem com o dinheiro, vamos dar uma olhada. Estou preparada, calculadora, ó. Apesar de loira, né? Apesar de um cara que chegou com o dinheiro, só me deposita quinta-feira que vem. Sem chance. É pior que chegue para andar tarde. Então, nós temos hoje o Weber. O que mais que nós temos? Até com esse conhecimento que tu tens, Cristina, já há muito tempo, tu e o Nelson da Rigo aí. Como é que tu está vendo realmente a estrutura das imobiliárias? Tem muita gente aí que vai fechar, né? Que a gente sabe. Até porque se tu não tiver com uma boa base, com bons profissionais e cumprir o que fala, né? O que escreve e o que fala, a gente sabe que o mercado, quando ele dá uma estabilizada assim, ele tira uma boa parte do mercado. Como é que tu está vendo isso? Eu vou te dizer sinceramente. Eu vejo o nosso mercado hoje com um pouco de apreensão. porque eu vejo muitos aventureiros na área de vendas, sem preparo, eu adoro te escutar quando tu diz, prepare-se, qualifique-se, o mercado está aí disponível para quem quiser correr. Tem muita coisa para fazer, inclusive. Então, poxa, é o que eu digo, se o médico não está preparado e sai para trabalhar, ele mata pessoas. Se o profissional de venda sai para trabalhar e não tem preparo, ele traz prejuízo para as pessoas. Em vez de um sonho, ele tem um pesadelo. Um pesadelo, um pesadelo. Se um construtor que não tem preparo ou não se limita à sua realidade, caminha para a aventura, ele traz prejuízo. Eu te comentei agora, a Luda Rio assume o empreendimento junto com alguns compradores para que eles, com base no nosso compromisso, na nossa credibilidade, na nossa fidelidade com o nosso cliente, nós vamos com o cliente, vamos concluir a obra e entregar a chave na mão, que é o nosso compromisso. O nosso trabalho. É, é a nossa personalidade. independentemente do que aconteceu com esse construtor e o que poderá acontecer com outros construtores, o nosso compromisso com o nosso cliente é a chave na mão. Nós assumimos esse compromisso, nós retomamos essa obra e nós vamos até o final com os nossos clientes. Então, isso é um compromisso da Luda Rio, é uma credibilidade, é isso que eu acredito sinceramente que quem busca um imóvel, quem busca investir, tem que levar em conta. É a tua economia de uma vida toda para te trabalhar num aventureiro, sabe? É complicado isso. Então, o que eu vejo são as pessoas que vêm para o mercado sem preparo, falando bobagem, trazendo prejuízos, sem se preocupar com o rombo do mercado, né? E isso afeta a vida das pessoas diretamente. É verdade. É o que eu digo, se o corretor fosse médico, o que aconteceria com aquela família? O corretor não é diferente. Se o corretor orientar mal e colocar todas as economias dessa família num negócio de risco, o que acontece com aquela família? Essa é a orientação do nosso pessoal. E no da Rio, está onde é que engajesse? Agora, nós somos vizinhos, né? Aqui na Rio Branco, 247 ao lado da Igreja de São Pelegrino. É o segundo prédio depois da Igreja de São Pelegrino. Rio Branco, 247? 247, no quinto andar. Quinto andar. Isso, nós trocamos o nosso aluguel pela nossa sala. Quinto andar, nós não temos público de calçada. Então, a gente tem um atendimento todo diferenciado, personalizado e com a garantia da Elo da Rigo. E dos da Rigo que nunca deixaram nada no mercado muito antes. Fizeram história e construíram essa cidade junto com muita gente. E eu espero, sinceramente, jamais trazer qualquer tipo de situação diferente. Só orgulho. Telefone para contato. 3, 2, 2, 3, 4, 1, 51. 3, 2, 2, 3. 4, 1. 4, 1. 5, 1. 5, 1. Fala com a Cristina, fala com a Patrícia, fala com o Nelson, fala com os nossos corretores. Vamos estar em casa. Quem estiver lá está com a imagem e a marca Elo da Rigo. Ah, porque em cada atendimento tem uma Cristina no lombo. Muito bom. E aí eles dizem que eu sou exigente e não, eu tento ser certa. É, até porque está envolvendo o valor dos outros, né? Opa. Além do seu, está falando o valor de uma família, às vezes. É, uma economia, né? Para você que está no mercado como corretor, como negócio, pense bem antes de tomar algumas atitudes. Empresários, gente que abriu, o mercado aqueceu, abriu imobiliária e tipo bicho, né? Só que tem que saber o que está fazendo. Uma avaliação mal feita, um trabalho. Nós estamos agora buscando investidores, inclusive da Europa, para investir aqui. Esse cara quer saber com quem tu vai falar. Se está legalmente constituída, a legislação. Tu tem que saber um pouquinho de tudo o que está acontecendo no mercado. E aí vem a importância de contratar um profissional. Dona Cristina, uma mensagem e um convite para a comunidade para negociar com a Elo da Rigo, que o nosso negócio é fazer negócio. Olha, eu convido a todos para que conheçam o Residencial Weber, que está ali na Conselheiro Dantas, em frente à Igreja do Sagrado da Família, para conhecer o padrão de obra e acabamento que nós estamos fazendo. Esse, como eu disse, é o nosso primeiro filho e é o padrão que pretendemos continuar. Há tradição de negócios e seriedade nos nossos negócios. Nós temos 24 anos de mercado. Acredito que quem negociou com nós vai poder dizer como foi a negociação e qual o término dela, né? E estaremos junto com a CIMOB, no Salão do Imóvel. Convido a todos a conhecerem, participarem. Vão passear com os filhos. Vai ter um parque lá, uma brinquedotérmica, brinquelândia, alguma coisa lá para as crianças. Uma praça de alimentação fantástica. Já soube que o Maiô fechou parceria com nós. Muito bom. Que é um grande companheiro também, um grande parceiro. As imobiliárias com imóveis de alto padrão, de médio padrão, vão nos visitar. Venham, venham nos visitar no Salão do Imóvel que vocês não vão se arrepender e vão passear. É verdade. Né? Saia de casa. Saia de casa. Vem. 3223-4151. É a Elo da Rigo. Está aí a Cristina, está aí o Nelson, está toda a equipe da Elo da Rigo. Vinte e poucos, 24 anos. Vinte e quatro. Vinte e quatro anos. Está aí a Elo da Rigo, Negócio Imobiliários, presentes aqui no canal 4. Acesse aqui pelo site também, cq7. Está aí a entrevista no YouTube aí para vocês acompanharem. E a gente tem o prazer de falar com gente séria, gente que realmente qualifica essa comunidade. Elo da Rigo, Negócio Imobiliários. Está aí o Weber Residencial, mais outros produtos que a Elo da Rigo está trabalhando. Vem muita notícia boa e a gente tem o prazer aqui no cq7 Negócio Imobiliários de mostrar gente realmente diferenciada que fazem dessa metrópole que é a Caxias do Sul um orgulho para todos nós. É isso aí. 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 É isso aí.